Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita, uma super novidade aqui no canal que eu, muito por pensar, eu consegui criar essa receita. Eu não sei se tem no canal de alguém aí porque eu não vi até hoje, né? Mas eu pensando aqui, eu criei essa receitinha aqui pra mim facilitar a minha vida e facilitar a vida de vocês. E hoje eu trago pra vocês a receitinha do Anil em pó. Tá? Olha que legal, pessoal. Que bonito que ficou. Ele fica bem azulzinho, tá? Bem em pózinho mesmo, tá? Então, quando você for utilizar ele, você vai adicionar uma colherzinha dessa de chá, né? Acho que é colher de chá que se fala isso aqui, porque é de café menorzinho, né? Eu utilizo essa. Vamos lá pra receita? De uma xícara, tá? De amido de milho. Muitos conhecem por maisena, mas é amido de milho, tá? Que fala. Vai precisar de duas pedrinhas de anil, tá? Esse aqui é o anil do mercado, tá? Não é feito em casa, é o próprio anil do mercado. Então, a gente vai fazer ele render. Então, eu vou ralar ele aqui no ralinho mais fino e volto pra mostrar pra vocês. Depois de ralado, ele vai ficar com umas polotinhas ainda. Então, vocês passem a colher a fim de desmanchar todas essas pedacinhas que sobrou, essas polotinhas, tá? Eu não vou passar no liquidificador porque acho muito pouco, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem triturar no liquidificador também que dá certo, tá? Mas aqui, pra mim, é mais fácil assim. Então, agora eu vou adicionar o amido de milho nesse pó do anil que a gente ralou e vou misturar bem, tá? Pra incorporar o amido de milho. O amido de milho não vai estragar suas roupas. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas usam amido de milho pra engomar a roupa, né? Mas a quantidade que a gente vai adicionar na água não vai influenciar em nada, tá? Então, você misture bem pra incorporar. Eu já vou mostrar o passo seguinte que vocês devem fazer, tá? Aqui, pessoal, eu vou adicionar mais ou menos meia xícara de álcool, tá? Vocês adicionem e vão adicionando aos poucos, tá? Pra a gente não errar o ponto do nosso produto, tá? Então, álcool é álcool normal, uso doméstico. Eu vou adicionando. Aqui vai precisar eu adicionar mais um pouco. Então, eu vou adicionar mais um pouquinho aqui na xícara e vou mexer bem. Aí vocês vão ver certinho o ponto. Mais ou menos vai uma meia xícara mesmo de álcool, tá? Então, você mexa bem pra misturar bem os ingredientes, tá? Ele vai ficar na tonalidade um azul rocheado, tá? Olha que legal. Aí vocês vão mexendo como se fosse um bolo, né? A gente sempre mistura bem os ingredientes, tá? Então, vocês vão mexendo e ele vai ficar meio pastoso. Esse é o ponto certo, tá, pessoal? Então, aqui é só eu ir mexendo. Aqui, pessoal, é só você ir incorporando, tá, ó? Ele vai ficar tipo uma massinha, tá? Quando você pegar na mão, ó. Só que ela não vira... ela desmancha, tá? Então, você... Depois que você mexeu bem, ele vai ficar com esse aspecto de meio úmido. Não tá errado, tá, pessoal? Aí vocês vão adicionar o bicarbonato de sódio. Aqui eu vou adicionar 4 colheres de sopa, tá? 4. Aí você vai mexer bem. O bicarbonato, pessoal, é ótimo pra deixar a roupa bem mais branca, tá? Ele não vai estragar suas roupas. E ele vai ajudar aqui a transformar o nosso anil em pó, tá? Você vai ver que já vai dando a textura de pó. Aí vocês vão olhando. Se precisar, vocês podem adicionar... Dependendo da xícara que vocês utilizar, às vezes você vai precisar adicionar mais umas, duas colheres de bicarbonato, tá? Mas não tem problema, não. Aí vocês vêem a critério de vocês aí, tá? Então aqui é só você ir mexendo, tá? Pra unir o bicarbonato com a nossa massinha que tinha transformado aqui, tá? E aqui eu vou adicionar mais um pouquinho. Vocês estão vendo que precisou, né? Que ele ainda não tá totalmente em pó. Eu vou adicionar mais duas colheres de sopa aqui, tá? E vou mexer. E vou mexer bem, tá? Isso aqui, pessoal, é a forma de economia. O anil, ele tá muito caro no mercado, né? Então a gente, às vezes, utiliza uma pedrinha e tal. E às vezes a gente nem utiliza toda ela, né? E a gente gasta. Então aqui fica mais fácil você adicionar uma colherzinha, tá? De café ou de chá que vocês acham melhor de adicionar, tá? Então, aí vocês vão vendo. Vão mexendo, ó. Ele vai começar a soltar. Agora aqui o processo é mexer com a mão. Eu vou mexer com a mão pra soltar, tá? Como se fosse um sabão em pó. Ele vai ficar, tá? Então vocês vão mexendo pra desmanchar as polotinhas e pra unir bem o bicarbonato junto com o nosso anil, tá? E olha que já tá ficando top, pessoal. Aí depois, pessoal, disso é só vocês deixar descansar um pouquinho, tá? Pra ele evaporar. Porque a gente adicionou álcool, então o álcool seca, tá? Ele vai secando aos pouquinhos. E aqui ele vai ficar totalmente depois sequinho, tá? Então vocês, antes dele secar, não tampem, tá? Só que eu já vou fazer o teste pra vocês, tá? Aqui eu vou adicionar ele nesse pote aqui que eu tenho pra guardar, pra não estragar, não ter perigo de derramar, né? E cair sujeira dentro dele. Então eu vou adicionar e vou mostrar aqui pra vocês na minha bacia com água. Aqui tem uma bacia com água e vou adicionar uma colherzinha, tá? Na água, pra vocês verem como que desmancha super fácil, ó. Olha que legal. Já tá bem desmanchado já, ó. Agora é só você pegar uma roupa, tá? Uma roupa branca e mergulhar. Vou mergulhar a camiseta do meu menino aqui. E olha, tá? Que legal que fica. Não manchou, não... É roupa branca, eu coloquei pra vocês verem como não mancha, tá? E depois é só você torcer, fazer um processo normal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aqui tá a camiseta secando. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.